Olá, esse é mais um Atitude TCE Entrevista. Eu sou Marcos Rolim e a convidada de hoje é a arquiteta e ambientalista Kátia Canelas. Ela foi formada aqui pela URGS, tem doutorado em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, agora em 2017. Ela está vinculada ao Centro de Estudos e Gestão do IST, atuando no grupo de pesquisa Abordagens Estratégicas para Ambiente e Sustentabilidade. Aqui em Porto Alegre, a Kátia criou o Clima em Curso, atuando com treinamento profissional e consultorias nas áreas de responsabilidade social, sustentabilidade, inovação social e adaptação às mudanças climáticas. É também autora de um e-book chamado Desafio do Clima, 12 anos para agir. Kátia, uma satisfação te ter conosco hoje no programa. Nós vamos trabalhar, discutir um pouco contigo, te ouvir a respeito do tema das mudanças climáticas. O que a gente pode começar para situar o tamanho da encrenca? É muito grande, de fato, o Abotivos para a preocupação. De certa forma, sim. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu acho que é importante que a gente abra espaço para que esse tema seja colocado em um patamar mais científico e, ao mesmo tempo, com uma linguagem simples para que as pessoas possam entender, efetivamente, qual é a gravidade e a urgência de se abordar esse tema. Sem dúvida. Realmente, é um tema bastante complexo e bastante grave. Como o título do meu e-book diz, 12 anos para agir. Então, é assim. Nós temos um conjunto de estudos que vêm sendo feitos durante vários tempos. E, desde a década de 80, começou a se perceber que o clima estava mudando e se direcionou, então, para que houvesse um acompanhamento mais efetivo sobre essas pesquisas. E nós temos um organismo que é o IPCC. As pessoas ouvem sempre a sigla IPCC, que é a sigla em inglês do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. Então, ele está relacionado à ONU e ele acompanha e faz os relatórios dele a partir das pesquisas que são desenvolvidas no mundo todo. Nós já chegamos a cinco relatórios. O primeiro foi em 91, o segundo foi em 96, 97, o terceiro foi em 2001, o quarto, 2007 e o quinto, em 2015. E, a partir desses relatórios, começaram a haver reuniões para definir o que os países iriam fazer em função disso. E, que são as COPs, né? E, desde esses relatórios, desde o início até agora, houve uma evolução bastante grande na questão científica e tecnológica, no sentido de comprovar e dar mais segurança no sentido do que realmente está acontecendo. E, assim, de 2007 para 2015, a situação piorou muito. Se a gente for ver, até 2001, se defendia que era possível a gente baixar a quantidade de emissões de gases de efeito estufa, seria o suficiente para a gente abordar esse tema. Em 2007, se percebeu que não basta só diminuir as emissões. Nós temos que nos preparar para a mudança que vem aí, que ela tem consequências muito graves. E, em 2015, se percebeu que a coisa é muito mais grave do que se imaginava. Tanto é que, em 2015, foi a COP21, que foi a reunião de grandes estadistas, e que eles receberam os dados do relatório e assumiram um compromisso, que foi o Acordo de Paris. Foi o acordo que mais teve adesão, porque eles realmente perceberam a importância desse tema e a urgência de abordar isso. Sim. Nós podemos, então, afirmar que, a partir dessa sucessão de relatórios, nesse período de tempo que tu mencionaste, os próprios relatórios assinalam o agravamento da situação climática. Isso diz respeito apenas ao tema do aquecimento global? Ou o tema de mudanças climáticas envolve coisas maiores do que aquecimento, especialmente? Na realidade, é assim. O aquecimento global é a origem das mudanças climáticas. Não é a mesma coisa. Então, assim, quando o aquecimento global é o aumento da temperatura global. Não é a temperatura aqui de Porto Alegre ou a temperatura lá de Londres. É a temperatura média global. Sim. E esse aumento da temperatura, ele gera diversas consequências para o clima. O clima é composto por vários componentes. A gente, às vezes, pensa que é só a atmosfera. É a atmosfera, a hidrosfera e dentro da hidrosfera nós temos a criosfera, que é a parte de água congelada. E daí vem os polos, os glaciares e as áreas permanentemente congeladas. Nós temos a hidrosfera, a criosfera, a litosfera, que é a camada de superfície da Terra que está à mostra. E temos a biosfera, que envolve toda a área viva, todos os elementos vivos da natureza. Sim. E quando aumenta a temperatura do ar, é o primeiro sintoma, é o primeiro elemento que a gente consegue identificar. Porque se eu estou em algum lugar e aumenta a temperatura, eu identifico rapidamente. Então, você imagina isso em termos globais. A gente logo começa a perceber, mas isso desencadeia diversas outras consequências. Porque, como é um sistema que está totalmente interligado, à medida que aumenta a temperatura do ar, aumenta depois, como consequência, a temperatura da água, no caso, a água do mar. Daí, depois, a água que está congelada começa a desgelar e isso começa a interferir nos elementos vivos e assim por diante. São consequências para todas as áreas da vida, no caso, né? Isso é uma coisa que talvez a opinião pública leiga, digamos, tenha uma dificuldade enorme de compreender. Porque, pelo que se sabe, uma elevação de um grau ou de dois graus é um enorme impacto do ponto de vista dessa sucessão de consequências, né? Por exemplo, de gelo. Se fala que áreas inteiras de ilhas e de outros lugares poderão ser cobertas de água por conta disso, né? É, para você ter uma noção, nós tivemos em, digamos, porque assim, na realidade o que acontece, essa evolução dos relatórios, dos dados relatórios, ela vem acompanhada também de evolução científica e tecnológica. Então, o que num primeiro momento você não tinha certeza, no segundo você tem. Então, daí começa a rever dados do primeiro e corrigir o que já foi testado. E assim sucessivamente. Então, nós temos agora, por exemplo, o meu doutorado eu defendi em 2017. Se eu for usar os dados exatamente como eles estão em 2017, eu já estou desatualizado. Na realidade, a gente não tem como avaliar localmente essa mudança, porque não é assim, eu vou botar o termômetro lá fora e como medir, aumentou dois graus ou menos dois graus. É todo um sistema. E essas medições, elas não acontecem apenas com estações de medição de dados climáticos, mas também com satélites que fazem o acompanhamento todo. E assim, por exemplo, aqui na região sul, acho que em Porto Alegre, nós já aumentamos a média desde a Revolução Industrial, lá no final do século XIX, início do século XX, em 1900, a gente poderia botar como parâmetro, já aumentamos um grau em 1,2 a média. Tem regiões que já aumentaram muito mais, tem regiões que não aumentaram tanto. Claro. Mas na média, aumenta muito. Para você ter uma noção, há 1 milhão e 200 mil anos atrás, houve um grande, houve um aumento de temperatura média global de 2 graus. E isso representou, por exemplo, um aumento no nível do mar de 10 metros. Caramba. Então, é bastante coisa, sabe? Isso colocaria em risco praticamente todas as cidades litorâneas. 10 metros é muito. É muito, é muito. Qual é o nível aqui de Porto Alegre? É 26, 28, eu acho. É, então assim a gente já... Claro. Então, é complicado. Claro que as coisas não são assim, porque, por exemplo, o primeiro aspecto que a gente percebe é a temperatura. E a temperatura, ela pode dar uma resposta muito rápida também no sentido contrário. em compensação, por exemplo, a água do mar e o degelo das calotas polares, eles podem ter uma... Mesmo nós estabilizando as emissões de gases de efeito estufa, eles podem ter uma resposta ainda de anos e décadas. Sim, não seria rapidamente reversível essa ideia. Não, não. É mesmo se nós... E é essa grande questão que, por exemplo, agora, se nós hoje, com os dados de 2015, digamos, nós estabilizássemos as emissões, nós em 2100 nós já teríamos no mínimo um grau e meio. Sim. E no máximo, em torno de 4 graus e pouco de aumento da temperatura. O que acontece é que mesmo com essas medidas que foram assumidas pelas grandes nações, no Acordo de Paris, muito pouco tem se feito. Sim. E nesse sentido, então, a gente tem que olhar também para a questão da adaptação. Como nós vamos viver num mundo com um clima diferente? Sim. Eu quero retomar o tema do que fazer na próxima parte do nosso programa. A gente vai fazer uma pequena janela agora, na metade do programa, para te propor uma frase. A gente chama de frase de atitude. Tá. Queria te ouvir a respeito dessa frase. Claro que é uma pessoa que tu conheces muito, está acompanhando o trabalho que ela vem fazendo, que é uma menina chamada Greta Thumba. A Greta tem uma frase que ficou muito famosa, ela diz, não quero que tenha um medo, quero que tenha um pânico. O que te parece essa frase e o próprio trabalho da Greta, o símbolo que ela representa hoje? Eu acho que é uma frase bastante forte, ela tem um certo significado, especialmente se a gente for olhar a Greta em si, como é a personalidade dela e tudo. Se nós não fizermos nada, nós temos que entrar em pânico mesmo. Mas eu acho que a gente tem caminhos para seguir. Eu gostaria de falar então um pouquinho da Greta, ela surgiu, foi em 2018, é uma menina de 17 anos, mais ou menos, que mora e tem um contexto de vida completamente diferente do que nós temos aqui no Brasil, com realidade completamente diferente, mas dentro da realidade dela, ela teve um trabalho de escola, o acesso aos relatórios, que são relatórios bastante complexos para a gente entender, mas ela, dentro da personalidade dela, ela conseguiu interpretar isso e conseguiu ver a gravidade do problema. Ela é uma menina que tem um certo traço de autismo, então para ela, quando ela olha as coisas, ela olha, ou é preto ou é branco. Sim, sim. Então ela não consegue relativizar essa situação. E aí ela começou a perceber, olha, se a situação é tão grave, por que ninguém faz nada? Sim. E para você ter uma noção, o último relatório do IPCC foi em 2015, naquela mesma reunião, os estadistas que estavam lá perceberam a importância e a gravidade do problema, tanto é que eles solicitaram um novo estudo específico, porque em 2015 se pensava que o limite de segurança seria o aumento de 2 graus da temperatura de referência de 1900. E nós já subimos 1 grau. Sim. Nós já estamos com 1 grau a mais. E aí eles ficaram preocupados e pediram, dentro do Acordo de Paris, se acordou que nós deveríamos lutar por uma temperatura máxima de 1,5 graus para garantir a segurança. E o que acontece é que eles pediram um estudo para ver qual era a diferença entre 1,5 grau a mais de 1900 ou 2 graus a mais de 1900. E os impactos são impressionantes. Por quê? Porque isso é como se fosse uma resposta em cadeia. Tudo vai se tornando mais grave e mais intenso. A natureza é como se fosse um equilíbrio que qualquer desvio afeta o todo, não é um local só que vai ser afetado. Do ponto de vista das ações, Kátia, o que vocês discutem hoje internacionalmente? Qual é a ênfase maior do ponto de vista da prevenção? Os gases estufas são claramente um ponto central. Mas há outras questões também decisivas do ponto de vista da prevenção a esse processo? A gente não trata tanto como prevenção. Se a gente for olhar as respostas que a gente pode dar, seriam duas. A mitigação, que é evitar que essa situação se torne mais grave, diminuindo a emissão de gás de efeito estufa. Essa seria uma situação. E a outra situação é, em função das consequências que nós vamos ter em todas as áreas da vida, preparar as pessoas para enfrentar essa situação. Sim. E hoje em dia não se vê mais isso, assim, separado. É tudo junto. Então, a forma de a gente abordar isso é planejando ações sustentáveis. Lutando por um mundo mais sustentável. Aí veio também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, que são 17 objetivos. E nesse sentido, seria interessante que tanto as comunidades começassem a planejar as suas ações em função disso. O Brasil é um país desigual, que nós não podemos olhar somente pelo lado ambiental, tem que olhar pelo lado social e econômico também. E as empresas são elementos chaves nesse processo. Porque enquanto o governo tem uma forma de agir mais dura, mais demorada, as empresas e a iniciativa privada têm condições de fazer muito mais e muito mais rápido. E mesmo que ela faça só dentro da sua comunidade, que eu digo assim, a sua empresa, os colaboradores da empresa, e os stakeholders envolvidos ou a comunidade na qual ela está envolvida. Então, a questão, por exemplo, de responsabilidade social das empresas é muito importante nesse processo. Claro. E isso não passa a ser também uma commodity? Não há hoje, por exemplo, um mercado cada vez mais sensível a esses temas, por exemplo, de evitar comprar de empresas que não têm essa responsabilidade? Olha, para vocês terem uma noção agora, eu estava olhando a notícia sobre o leilão que teve da Petrobras, dos campos da Petrobras, e as empresas têm um certo receio em investir em alguma coisa que vá prejudicar o meio ambiente. Tanto é que, de todos os campos que foram oferecidos para leilão, nenhuma empresa internacional ofereceu proposta para os campos próximos ao... Como é que é? A área Lídia Abrolhos, porque é uma grande reserva ecológica. Claro. Então, assim, a gente vê que já está vendo. O petróleo, por si, já é um, digamos assim, um vilão da história, né? Porque a queima de combustíveis fósseis é o principal elemento emissor de gás carbônico. Isso eu ia te perguntar, quando se fala em emissão de gases de estufa, há várias fontes de gases de estufa bem distintas, né? Sim. Bom, transporte, carros movidos a, enfim, motor de combustão. São. Mas há várias outras formas. A indústria, se fala muito nos rebanhos, por exemplo, né? Sim. Qual é a importância disso? Qual é o impacto disso do ponto de vista? Na realidade, por exemplo, nós aqui no Brasil, o nosso principal emissor, fonte emissora de gases de efeito estufa é o uso da terra. O uso da terra. O uso da terra. E esse uso da terra tem a ver com o quê? Com você, por exemplo, desmatar uma determinada área. Se a gente for imaginar uma floresta como a Amazônia, ela absorve o gás carbônico da atmosfera e ela armazena dentro de si. Quando você derruba uma árvore, todo o gás carbônico que ficou retido nessa árvore, ele retorna. Ele é liberado. Isso. Então, você perde duas vezes. Você perde com a floresta que não capta mais o gás carbônico e com o gás carbônico que estava armazenado e que volta para a atmosfera. E além disso, quando se desmata, normalmente você vai botar um outro uso. Então, poderia ser agricultura ou pecuária. A agricultura, o grande problema da agricultura é o óxido nitroso, que é um dos gases mais poluentes de todo. Ele chega a ser 230 vezes mais perigoso do que o gás carbônico. Só que ele tem na atmosfera menos quantidade. E isso tem a ver com os fertilizantes que são usados na agricultura. Já a pecuária é o metano, que ele tem em torno de 28 vezes maior fator de aumento de temperatura do que o gás carbônico. Então, se você coloca, substitui uma floresta por uma pecuária, você acaba... Mas, assim, uma questão importante que eu acho que as pessoas devem saber é que você consegue fazer tudo isso de forma sustentável. Você tem que equalizar a quantidade de floresta que você tem em uma propriedade, por exemplo, com a quantidade de gado e a quantidade de plantação. Cada um tem uma emissão. Por exemplo, se você consegue, dentro de uma unidade agrícola ali, você tem 15% de floresta. 15% de floresta, teoricamente, o nosso código florestal exige aqui no sul 20%. Se você tiver 15% de floresta e você tiver pastagens e gado, a soma disso já tem estudos que comprovam que você pode ter, do total da tua área, 1,7 cabeças de gado. Você vai estar compensando as emissões. Então, são essas questões que precisam ser vistas. Porque, assim, por exemplo, a questão da carne. Em 10 anos, o mercado mundial não vai mais aceitar uma carne que venha de uma proveniência insustentável. Então, esses produtores têm que começar a olhar para esse lado. É possível produzir, mas tem que produzir de uma forma sustentável. E do ponto de vista dos interesses comerciais, econômicos, num país como o Brasil, que é um grande produtor, esse tema me parece ser uma questão central. Porque o Brasil pode ser alijado, dentro de alguns anos, do próprio mercado, se não houver uma preparação para a sustentabilidade. Sim, sim. Então, por isso que é necessário fazer esse estudo. E, assim, os empreendedores, no caso, os empresários, devem já se prevenir. Porque, assim, é uma questão de tempo. Talvez não seja 10 anos, talvez seja 8, talvez seja 11, mas e daí? Que vem e vem. Isso é uma tendência. Doutora Cátia, uma pergunta que me parece interessante, assim, a respeito das reações diante desse processo. A gente tem visto, assim, ativistas ambientais no mundo inteiro se manifestando, encontros, conferências. Alguns governos muito empenhados no cumprimento de metas, enfim. E tem visto também governos que não se preocupam com isso. E mais do que isso, que negam o perigo, que negam a existência, inclusive, do fenômeno. Esse tipo de reação, que é muito comum aqui no Brasil e em outros lugares também, de pessoas que simplesmente desconsideram esse consenso científico, que hoje, não sei se pode se falar em consenso, mas certamente pode se falar, né? Pode sim. Havendo um consenso da ciência, dos cientistas, né? Como é possível haver um espaço para pessoas e gestores que dizem, não, isso é tudo uma bobagem, isso não está, isso é uma hipótese, isso não existe, né? Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, é sempre mais fácil você ir contra o que o outro diz do que você garantir o que você defende, né? E essa questão, existe um consenso científico, existem várias provas, vários dados que comprovam essa mudança. Normalmente, as pessoas que não entendem essa situação, elas se baseiam em dados que são isolados ou que são únicos. Vou te dar um exemplo. Como é que está havendo uma mudança climática se no ano passado houve a maior onda de frio nos Estados Unidos, Canadá e etc? Acontece o seguinte, que nós não podemos entender mudança climática como variabilidade climática. Uma mudança climática, ela demora de décadas a séculos para acontecer, porque você estabelece um clima, a característica de um clima na região com normais climáticas observadas durante 30 anos. Então, você não pode dizer de hoje para amanhã mudou o clima. A variação não é a mudança. É, o que acontece, havendo uma mudança no clima que envolve todos aqueles componentes que eu te falei, os seres vivos, a superfície da terra, a água, o gelo e o ar, eles interagem entre si. E aí, é muito complexo. Então, você não pode chegar, é como você, a pessoa que faz ciência, tá? Ela não pode chegar e dizer assim, olha, eu quero comprovar que o meu bichinho de estimação lá em casa, ele é um cachorro. O que eu faço? Eu vou lá e olho. Bom, os cisnes são brancos. Todos os cisnes são brancos. O meu cachorro não é branco. O meu animal não é branco. Quer dizer que não é cisne. E daí, eu defendo isso. Olha, o meu animal não é cisne. Por isso, ele é cachorro. Isso não existe. Você tem que olhar todos os aspectos e entrelaçar. Essa área da ciência, que é a mudança climática, ela é muito complexa. Você veja, eu sou arquiteta de formação. Eu tinha como colegas, pessoas da medicina, pessoas da agronomia, pessoas do jornalismo, pessoas do direito. Porque essa é uma área transversal que vai atingir todo mundo. Claro, claro. E é um grande desafio para a educação brasileira, um grande desafio para as novas gerações, né? De terem consciência do que está acontecendo, né? Nós, infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu queria agradecer muito a presença. Eu acho que esse é um tema tão relevante para todos nós. Vamos ver se a gente consegue retomar isso. É muito importante que as pessoas tenham essa noção de uma forma simples, mas que cheguem mais próximo da ciência para saber efetivamente o que está acontecendo, né? Sem dúvida. Obrigada pela oportunidade também. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Atitude TCA Entrevista. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.